e futuramente veículos sofisticados enviados pela OTAN. Tal treinamento será adicional ao programa de recrutas já em execução no Reino Unido, que contou com 10 mil soldados ucranianos trazidos para a prontidão de batalha nos últimos seis meses e que pretende capacitar mais de 20 mil militares para este ano. Outras notícias em uma hora. É notícia a Novo Tempo Informa. Júnior Freitas para o Novo Tempo Notícias. Novo Tempo Olá, você já ouviu falar do projeto Anjos da Esperança? Esse projeto existe para arrecadar os recursos financeiros que ajudam a Rede Novo Tempo a manter sua programação no ar e a enviar cursos bíblicos gratuitamente. Essas doações nos permitem usar todos os meios possíveis para levar a Palavra de Deus. Participe, ligue para 0-12-21-27-3030 ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu sou o pastor Gilson Brito e lhe encontro no programa A Voz da Profecia. Todos os dias você ouve uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Espero por você A Voz da Profecia aqui na Novo Tempo. Minha garganta e cabeça estão doendo um pouco. Está ficando frio ultimamente. Espero não ficar doente. Sabia que nossa alimentação é fundamental na manutenção da imunidade? Então inclua nas suas refeições cereais, legumes, vegetais verdes como brócolis, frutas e oleaginosas. O seu sistema imunológico é o escudo de defesa contra as doenças. Certifique-se de o manter saudável. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo. Ajudar o próximo também faz bem para nós. Isso acontece porque paramos de pensar com frequência nos nossos problemas. Criamos vínculos sociais, temos mais disposição, o humor melhora e sentimos esperança. Cuidar dos outros é princípio bíblico. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois isso agrada a Deus. Então, qual vai ser a boa ação de hoje? Novo Tempo, juntos com você. Meu Deus! Eu não aguento mais essa violência, Senhor. Quando essa maldade vai acabar? Todo dia, nós vemos as consequências do pecado neste mundo. Mas de onde veio esse mal? E quando ele vai ter fim? No novo Guia de Estudo, A Cura do Pecado, você tem essas respostas. Peça em novotempo.com.br Escola Bíblica Encontros marcantes e grandes emoções. Adquira o box com DVD e CD Amor e Graça do Quarteto Arautos do Rei. Ligue 0300-789-1111 ou acesse novotempo.com.br Gravadora Novo Tempo, música que toca o coração. Ligue 0300-789-1111 ou acesse novotempo.com.br O programa Clube da Música está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então ligue 0 operadora 12-2127-3030. Vou repetir. 0 operadora 12-2127-3030. Olá, já estou chegando, hein? Aliás, já estamos chegando. Licença aí, posso entrar? Podemos fazer companhia para você? Esse é o Clube da Música, maravilha ter você por aqui. Vai, mas continua fazendo almoço, não precisa parar não, tá bom? Só fica assim, ouvido aqui e olho lá na panela, tá? Para não queimar. Pode continuar seu trajeto tranquilo aí, da escola para casa, de casa para escola, de casa para o trabalho. Está indo agora ao médico? Vai fazer uns exames de rotina? É isso aí, tem que fazer mesmo. Tem que cuidar da saúde. Está indo ao centro resolver algumas questões? Vai lá, vai tranquilo com o fone conectado, porque nós vamos juntos com você fazendo companhia para você também. Continue a sua atividade que a gente segue juntos, tá? Tocando música para tocar o seu coração. E é claro, aquela mensagem de esperança que você só encontra aqui, ó, na rádio Novo Tempo. Espero que esteja tudo bem. Bom dia para você que ainda não almoçou. Bom dia para os nossos amigos que estão aí no Mato Grosso, do Sul, um tempinho antes. E outros estados também do Brasil, que está aí em fuso horário diferente do horário de Brasília. Boa tarde para você que já almoçou. Boa tarde para você que está em outro país. Já são quatro horas de diferença aqui do Brasil. Todo mundo juntos, né? Independentemente do horário, a gente fica assim, ó, pertinho, através das ondas do rádio. Muito prazer para você que ainda não me conhece. Eu sou o Lu Ferreira. Sempre gosto de dizer que sou sua amiguíssima aqui das ondas do rádio. Muitíssima bem acompanhada. Estou cheia aqui dos índios. E pronto, dessa parte eu gosto. Essa parte eu gosto. Do Binal Júnior. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo. Joia, graças a Deus. Bom estar contigo de novo. Bom estar com você, amigo, amiga da Rádio Novo Tempo. Estamos juntos de novo por aqui em mais um Clube da Música, mais bate-papo, mais música de qualidade. E hoje, como sempre, claro, o Clube da Música promete. E o fundo musical, gente, se prepara. Para você, especialmente para você que quer dar uma relaxada hoje. Quer relaxar um pouquinho? Meio de semana? Pois é. Então faz o seguinte, ó. Já se prepara porque o clube de hoje está top demais. Está a bênção. Mas eu te convido para ir lá no YouTube também. Vai lá. YouTube.com.br Novo Tempo Rádio. E já acompanha por aqui o nosso Clube da Música. Acompanha tudo que já está rolando por aqui, tá bom? E o nosso convidado de hoje, ele que é natural do Rio de Janeiro, começou a tocar instrumentos musicais cedo, a partir dos 12 anos aí. Cedo, né? Nossa. E, gente, talento incrível. Vocês vão entender um pouquinho do que a gente está falando hoje aqui no Clube da Música. recebendo ele no sax, Josué Lopes. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo certo, Josué? Seja bem-vindo, meu irmão. Tá ligado. Acho que tá ligado. Oi, oi, oi. Tá ligado. Aê. Aê. Com o microfone fica melhor, né? Melhor, né? Poxa, muito obrigado. Que honra, que prazer estar com vocês aqui. Estou um pouco na correria. Cheguei direto do Rio. Diretão, hein? Diretão. Não vou, atrasou um pouquinho. Queria ter chegado um pouco mais cedo, mas estamos aqui, graças a Deus. Deus marcou esse dia hoje. Amém. A gente que fica muito feliz e a gente já tem a certeza que a boa música tá super garantida por aqui hoje. Amém, amém. E a gente já começa então com música. Salmo 122. Opa, vamos nessa. Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122. O que é isso? 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 Murilo Teixeira. Grande Murilo, cara. Parece que ele tem 17 anos. Aos 17 anos fazendo tudo isso, hein? Fazendo isso tudo aí, você viu? Que bênção, parabéns, hein? Parabéns. Como é que foi esse encontro de vocês? O Murilo é o seguinte, a gente se conhece, a gente é da mesma igreja, né? Nós somos da Advec, Assembleia da Auditória em Cristo. E ele é daqui de São Paulo, eu sou da sede do Rio, porém moro aqui em São Paulo também. Mas eu estou sempre rodando as Advec, né? E aí quando eu conheci o Murilo lá tocando, sabe? Super talentoso, nova geração, cheio de gás, assim. Eu falei, opa, separa isso daí. Separa o menino do teclado pra mim. E a gente tá tocando junto há um tempo já, muito legal. Cara, que legal, viu? Pra você que tá chegando agora aqui na Rádio Novo Tempo, ouviu, já entrou aí no meio da música, acompanhando esse som maravilhoso aqui no sax. Estamos recebendo ele, que é saxofonista de Nada Mais Ninguém Menos... Eli Soares. Que Eli Soares. Se você encontrar o currículo que ele já carrega, a gente vai contar. É verdade. Falar sempre daqui a pouquinho, né? É verdade. Um abraço aqui antes da gente continuar, especial que chegou pra ele. Sim, chegou um abraço todo especial aqui dele, que também nos traz muito... Aquele orgulho, aquele orgulho santo que a gente pode dizer, né? Douglas Lira também passando por aqui, ó. E já deixando... Ah, que legal, outro abraço. Cara, Douglas Lira, grande saxofonista, passando por aqui também. Falou, esse aí é bom demais, sou fã. Manda um abraço grande pra esse fera. Bacana, outro. Que legal, cara, que bênção, viu? Agora, ô Josué, fala pra gente um pouquinho. Hoje você é um dos principais sidemen do segmento gospel, né? Do... Do... Saxofone. Saxofone, né? Esquisito. Cara, é uma responsabilidade muito grande, né? E até explica pro ouvinte da Rádio Novo Tempo o que seria um sideman. O sideman é aquele músico que compõe a banda, né? Existe o músico solo, no caso assim, eu tenho um trabalho, fora o trabalho do sideman, eu tenho um trabalho solo também, né? Eu tenho três álbuns lançados, né? Então eu tenho esse trabalho, esse projeto meu solo. Só que o trabalho do sideman é quando eu tô compondo a banda de algum artista, né? No caso do Eli Soares, é o cantor que eu tenho tocado hoje, um irmão, quero mandar um abraço pra ele. Queridíssimo, né, cara? Já tô com saudade. Cidade incrível. Ele tá nos Estados Unidos tirando um tempo de férias, né? De recuperação também, ele acabou de fazer uma cirurgia. E aí tá no tempo de recuperação, né? E aí a gente vai voltar com tudo em março. São oito anos já caminhando junto, né? A banda do Eli Soares. E como é que começou essa parceria de vocês? Com o Eli foi muito engraçado, assim, porque a gente tinha muitos amigos em comuns, assim, na banda, né? Pessoal da banda que fazia parte. Já me conhecia, eu não conhecia o Eli, já conhecia o trabalho, mas não tinha tocado ainda. E aí ele me fez um convite, ele foi tocar no Rio de Janeiro, na época eu tava morando no Rio de Janeiro. E aí, poxa, vai lá, leva o sax. Eu falei, rapaz, eu vou só pra assistir, aquela coisa, né? Querendo, não querendo, vai querendo, né? Não, eu vou só assistir, tá bom, vou levar o sax. Você insistiu, o cara só falou uma vez, né? Pronto. Não, mas lá, leva o... Exatamente, aí a gente fez o primeiro contato nesse evento lá do Rio. E desde então, ó, quero te chamar pra banda. E foi uma bênção pra mim também, porque, na verdade, eu fiz uma escolha na minha carreira, no meu ministério. Tomei uma decisão de não tocar mais no meio circular. E eu falei, senhor, é contigo, eu não tenho nada, não tenho nenhuma proposta de ninguém, mas eu vou tomar essa decisão. Uma coisa particular minha. E aí Deus já abriu essa porta com o Elis Soares, que tá aí até hoje. E tantas outras que tem aberto, né? Que legal, até você comentou aí no meio secular, né? Tocou pra várias pessoas, inclusive, né? Mencionando alguns nomes aqui, Djavan, Ivan Lins, Alcione, Ed Mota, quem mais aqui, ó? O Roberto Menescal, Zeca Pagodinho, Belo, enfim. É, uma galera. Uma variedade. Uma galera. Cara, que legal, viu? E agora, tocando aí pra grandes nomes do segmento cristão mesmo. Isso. Inclusive, acompanhando aí. Que bênção, viu? A gente quer conhecer um pouquinho depois sobre o instrumento também. Legal, legal. Vamos conhecer, vamos falar sobre esse instrumento aí. Mas antes, bora com mais uma música, então? Vamos lá. Estou Contigo. Ah, ótimo. Essa música, a primeira música, o Salmos, só pra informar, é uma composição minha, né? Que eu fiz quando eu assumi um projeto na minha igreja, às terças-feiras, lá na sede, no Rio, na Advec. E no momento do ofertório, do culto, sempre tinha um espaço pra alguma coisa, né? Não tinha cantor, não tinha nada. Eu falei, poxa, é aqui que eu vou, a minha porta é essa daqui, da minha oportunidade. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso, preparar músicas, né? Fazer arranjos de hinos e tal. E aí eu falei, poxa, eu queria compor alguma coisa, pra tocar alguma coisa também autoral, né? E foi mal barato, porque essa música veio exatamente nesse período que a gente assumiu. E aí eu coloquei, né, Salmo 122, que diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É sempre bom estar na casa do Senhor, louvando, adorando, entregando a Ele, né, o melhor, né? E o que Ele nos deu, né, que é o dom, no meu caso aqui, Ele me deu esse dom de graça, é uma forma de retribuir. Senhor, eu tô aqui, ó, tô cuidando, tá? Tô cuidando, mas é Teu, né? Pra honra e glória do Teu nome. Então, essa foi a história da música. A próxima música, Estou Contigo, que é a música clássica, assim, nas Assembleias de Deus, principalmente, que é uma música da Shelly Carvalhais, né, que eu regravei agora no meu último álbum. A gente vai tocar ela. Vamos lá. A gente vai tocar ela. 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 Cara, que legal Agora até falando um pouco sobre o instrumento Que você está usando Cara, não é qualquer um que consegue Dar algumas notas Inclusive tem O pastor Felipe Amorim Abraço o pastor Felipe Amorim Ele tem um sax também Não me lembro agora qual é o modelo Do sax que ele tem A gente estava conversando um pouco lá Outro dia, num almoço na casa dele Junto com Acho que é com Marquinhos Isso, com o Marcos E aí Falando sobre essa questão Da embocadura e tal Que você tem que ter Toda aquela Não é palhetinha É palheta, né? Boquilha, isso Tudo certo ali Agora conta pra gente, esse instrumento que você está usando É um sax mid, é isso? Não, não, não O pedal ali, né? Ah sim, eu uso um pedal Tem um reverb bonito rolando Aqui não é comum usar pedal no sax Não é, não é muito comum Não é muito comum Mas de um tempo pra cá Deu um plus no meu som, sabe? Porque eu posso usar o reverb Eu posso equalizar Então eu não fico totalmente dependente Do técnico de áudio, né? Então eu já vou meio que pronto Eu tenho um reverb que eu gosto de usar Na música certa, no tempo certo O delay, né? Que é esse ecozinho que de vez em quando eu uso também Equalização e outras coisas demais Lá no Eli eu uso bastante Às vezes eu simulo um naipe Funciona como quatro saxofones, sabe? Eu posso até demonstrar aqui também Não, pode demonstrar Pode demonstrar sim Até enquanto você vai pra demonstrar Eu sei que existem pelo menos três tipos de Tem sax soprano, sax tenor É, na verdade a família é grande Família é grande, né? Soprano, tenor Os principais é como na divisão de voz É o soprano O alto, né? Que é o contra-alto, né? O tenor E o barítono Esses são os mais famosos Mas tem o sax baixo Tem o sax sopranino Tem o sax contra-baixo Tem o sax em dó É uma família bem grande Mas os mais conhecidos são esses Eu optei pelo sax tenor Embora eu toque um pouquinho no agudo As pessoas, pô, você toca no tenor Mas parece um soprano Pela região, pela extensão aguda Mas é porque eu acho que o tenor Eu escolhi justamente por isso Por ele ter essa extensão bem grande Ele toca no grave Ele toca na região média Ele toca na região aguda E super aguda Então um dos motivos Deve ter escolhido o tenor E qual deles é mais? Tem algum deles que é mais complicadinho De se tocar? Ah, tem É o barítono É o barítono? Que é aquele que dá a volta É muito conhecido no desenho Do Abarth Simpson, né? Sim É o sax que ela toca Ah, que legal Foi o maior barato aquela sacada do diretor, né? Porque ela botou A menina pra tocar É um sax que é totalmente diferente Assim, não é? O sax barítono Que é um instrumento grande Pesado Precisa de ter muita técnica De coluna de ar, sabe? Porque é um instrumento que requer muito Quanto maior o instrumento Sim Mais som Com mais sopro Você tem que mandar, né? E aí tem uma técnica Então o barítono Eu diria que é um dos mais complicados Assim E geralmente o pessoal Que tá começando Começa em qual? No alto Sax alto Que é o que eu Eu comecei também No sax alto Agora vamos lá pra essa demonstração Que você comentou com a gente aí Tá acompanhando a gente pelo radinho Então, gente Corre lá pro youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Já acompanhe tudo por lá Youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Clube da Música Recebendo aqui Josué Lopes Senhoras e senhores E agora algumas demonstrações pra gente Por exemplo Esse aqui é o som puro, né? Beleza Agora eu vou usar um som de naipe assim Simulando quatro saxofones É muito nítida a diferença, né? Muito legal É, porque dá a ideia Como se tivesse um trompete Um trombone, né? Tocando Então lá no Elite, por exemplo Eu uso bastante Porque tem muita música groovada, né? Naquele lance dele Aí o naipe funciona bem É lógico Não querendo limar meus amigos parceiros De trompete, trombone Mas às vezes a banda O show não permite Que a gente leve todos, né? Então, às vezes a gente Na gravação a gente chama e tal Mas no ao vivo Eu tenho que me virar É verdade Aí eu uso isso aqui Maravilha E no groove impede bastante, né? Tem muito, né? Tem muito Quantas referências, né? Que tem na música americana Música black Metais o tempo inteiro, né? Então eu fico meio que de coringa aqui Sabe? Mas o pedal ajuda bastante por isso Fantástico isso Muito bom Vamos pra mais uma música então E é claro, não poderia faltar A harpa cristã, né? Ah, é? Qual é? Jesus, o amigo Eita fé Essa vai ser braba Essa é a seguinte Eu amo música da harpa cristã, né? Então assim Todos os meus álbuns Eu sempre gravo alguma coisa Faço um arranjo Nessa música Que tá no álbum Assim na terra como no céu Que é o meu último álbum Eu fiz um arranjo bem diferente Eu levei lá pro Nordeste Levei lá pro forró A gente fez um arranjo de baião, né? Baião misturado com forró Pra essa música, assim Eu achei que combinou muito bem A gente não vai ter aqui A sanfona O zabumba O triângulo, né? Mas a gente vai simular Perto do arranjo Vamos lá Vamos lá Música 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 Que que é isso? Amém Olha, depois dessa o que a gente faz? Chama o intervalo Porque não tem o que falar Vamos lá Tomar aquela aguinha Chama a galera toda Pra chegar junto também Que a gente volta já já Com mais Josué Lopes Aqui no Clube da Música Existe predestinação? O bem e o mal Vem de Deus? Por que as pessoas boas sofrem? A resposta para todas as suas dúvidas Está na Bíblia E você pode estudá-la com a gente Mande uma mensagem para o WhatsApp Doze nove oito dois quatro quatro Quarenta e quatro quarenta e nove Doze nove oito dois quatro quatro Quarenta e quatro quarenta e nove E peça seu estudo bíblico gratuitamente Todas as noites você ouve o Gospel Internacional As melhores músicas selecionadas pra você Eu sou Abinal Júnior E te encontro no Gospel Internacional Diariamente Às onze da noite Horário de Brasília Aqui Na Novo Tempo Aqui Você ouve a sua música preferida Não chore Cuida de você Não dorme Levanta Perdido, tocou Não usa mim Fluia através de mim Sou como flecha em tuas mãos Onde me mandares Você pede A gente toca A voz da esperança Oi vô, oi vó Como vocês estão? Eu só queria dizer que eu tô com muita saudade Espero vê-los em breve Beijos Uma mensagem tão simples Mas tão valiosa Com poucas palavras Você pode tirar um sorriso Daquele avô que está a milhares de quilômetros de distância Ou daquela pessoa que está a poucos metros de você Valorize a sua família Uma campanha da Rádio Novo Tempo Perceber o encanto das coisas simples do dia a dia Nos aproxima da felicidade Pequenos prazeres como observar o pôr do sol Sentir o vento no rosto E estar com a família Ajudam a superar dificuldades Salomão concluiu que nesta vida Tudo que a pessoa pode fazer É ser feliz e viver o melhor que puder O presente é o melhor tempo para ser feliz Novo Tempo Juntos com você Rádio Novo Tempo Clube da Música Clube da Música de volta Olha quem acompanhou o primeiro bloco Já ouviu e viu quem está aqui no Youtube O que está acontecendo por aqui hoje Música instrumental é maravilhosa Pensa nesse horário O Abnal Que tal o pessoal almoçando Menina O pessoal está fazendo almoço Incrível Incrível viu Josué Lopes está aqui com a gente hoje Para quem não conhece Ele acompanha aí o ministério do cantor Eli Soares Está sempre com ele Já acompanhou vários outros cantores também Desse universo gospel Da música secular também Tem muita experiência Está ensinando Dando uma aula para a gente aqui hoje Eu já descobri que o sax não é nada fácil Eu já sabia disso né gente Mas agora eu tive certeza Total certeza Achei que era um só Mas descobri que tem vários Tem tenor Tem soprano Enfim Estou aprendendo tudo por aqui E você também pode aprender com a gente Mas além disso Adorar a Deus através das músicas Que estão sendo tocadas aqui também Lembrando que ó Para você que não acompanhou o primeiro bloco Teve gente que largou o trabalho aqui Largou o serviço para assistir Só cuidado para não levar aquela bronca aí depois hein Mas fica aqui com a gente Para você que não acompanhou o primeiro bloco Depois é só voltar depois Agora não Depois você volta Fica salvo no Youtube E você pode acompanhar aí no seu dia a dia também Agora Clube da Música Combina com música E combina com presente Presente sempre Todo dia tem presentes para você Ligado com a gente aqui no Clube da Música Hoje claro não poderia ser diferente E o presente é um lançamento Senhoras e senhores Lançamento da Escola Bíblica Esse material falando sobre A cura do pecado Pois é né O que é o pecado? A gente sabe que o pecado É o que trouxe a destruição Para o nosso planeta Para o nosso mundo Mas como surgiu o mal? Onde surgiu? Em que lugar? No coração de quem surgiu o mal? E por que nós sofremos tanto? Você já se perguntou isso? Por que pessoas inocentes Às vezes bebês Às vezes crianças Ou mesmo jovens e idosos Sofrem Por algo que talvez não foi nem Algo que eles mesmos fizeram Mas por que? De tanto sofrimento E quando tudo isso vai acabar Tem cura para o pecado? Existe cura para o pecado? Então ó Através desse material Você vai Ele é um guia Que vai te conduzir à Bíblia Então a Bíblia Que vai trazer as respostas Para você Entender um pouco mais Entendendo exatamente O que é essa força do mal O que é o pecado Descobrindo também A origem do sofrimento E como se libertar De toda a dor Encontrando o caminho Para a felicidade A cura do pecado É o novo guia de estudos Que a escola bíblica lançou E a gente envia de presente Para você E quando a gente fala Que é presente É presente mesmo, né Lu? Sem pegadinha nenhuma Sem pegadinha nenhuma Não vai chegar boleto Nenhum depois não, tá? Tem gente que acha Que junto com o presente Vai chegar um boletinho Pregado lá atrás Não gente, nada disso E o correio também Não vai bater lá E falar Tamo a sua revista Agora me dá aí o dinheiro O valor que eu preciso Fica tranquilo É de graça mesmo Sabe por que é presente? Porque a gente tem uma galera Top, fera demais Que são os anjos da esperança Que entenderam Esse ministério De levar esperança Para outras pessoas E eles nos apoiam Financeiramente Para que esse material Seja custeado E chegue gratuitamente Para você Então é por isso Que chega de graça Para você Tem custo? Tem Mas para você Não tem custo nenhum Porque os anjos da esperança Já pagaram Para que você receba Gratuitamente O Guia de Estudos A Cura do Pecado Manda mensagem agora, hein? 12-981-510081 E é só dizer Eu quero Fácil demais 12-981-510081 Para você que mora Fora do Brasil Ou talvez no Brasil mesmo Mas quer começar hoje A leitura Acesse o site Biblia.com.br Vai fazer um cadastro rapidinho E já vai baixar Esse material Para o seu computador Ou para o celular E começar essa leitura Ainda hoje Tá bom? Biblia.com.br Ou pelo Whats Dizendo Eu quero No 12-981-510081 É isso aí Clube da Música Hoje recebendo Josué Lopes Acompanhada aí Do Murilo Teixeira É Teixeira mesmo, né? Falei certo Que também aqui, ó Os dois Trazendo música boa Para a gente E por falar em música Antes do bate-papo A gente já volta Com música Agora vem uma Da Eixila, né? Posso clamar A gente já volta 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 E aí A gente já volta 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 A gente volta A gente já volta A gente já volta A gente já volta A gente já volta O primeiro A gente volta A gente já volta A gente 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 volta A gentexy burn Música 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 mesmo. Poxa, eu agradeço uma oportunidade tão preciosa, quero agradecer ao João também, que fez o contato, né, já há um tempo que a gente marcou essa data, e eu falei, caramba, essa data não vai chegar, porque, é lógico, né, fez toda a programação com antecedência, e eu, achando que já, quando ele me ligou, ele falou, ah, vamos marcar a rádio e tal, eu falei, ah, legal, amanhã? Não, ele me ligou em setembro, né, eu acho que era setembro, pô, que bom, chegou o dia, então tô muito feliz. Se Deus quiser, retorno em menos tempo, né, em menos tempo, a gente precisa ter esse retorno aí, de verdade mesmo. Então, eu quero agradecer também ao Murilo, que tá, veio aqui acompanhar, né, agradecer a todos da técnica aqui também, pessoal de áudio, e a todos vocês, ao pessoal que tá aí acompanhando no YouTube também, um beijo grande, que Deus abençoe vocês. Verdade, abraço aí pros nossos amigos do YouTube, inclusive, abração ali, a galera do sax, marcando presença, né, no YouTube ali, a participação do nosso amigo Douglas Lira, abração pro André Leano, tinha confundido o nome ali, Andrezão, abraço, meu querido, beijo no coração aí. Meu irmão, meu irmão, André. Tem bom André Leano, né, cara? Um grande abraço também. Cara, incrível, incrível, até quando eu comentei ali no, 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 do Marquinhos, não era o Marquinhos, era o André Leano, que tava o Marquinhos Sá, que é aqui de São José. Também, também, pera, tudo pera aí, cara. Tamo junto, então vamos fechar por aqui, continua no YouTube, mais uma música pra você, e a gente volta amanhã, se Deus quiser. É isso aí, até mais. Vamos fazer um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.